Banda Top 7 E apague as mensagens de texto quando eu te envio Prefiro que guarde no peito sem deixar nenhum vestígio Ai, 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 teu número de telefone é o desconhecido Só nos vemos a noite quando todos estão dormindo Amor proibido Quero tirar sua roupa, menina, e morder tua boca Quero saber se ficando contigo amanhã estarás comigo Meu amor proibido Ai, ai, ai Banda Top 7 A voz romântica A semana se passa e estás ausente Tô nadando contra a corrente Espero que tu possa me entender Dois corações se desejam e se encontram um escondido Só sei que não posso aceitar mais ser teu amigo Ai, 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 teu número de telefone é o desconhecido Só nos vemos a noite quando todos estão dormindo Amor proibido Quero tirar tua roupa, menina, e morder tua boca Quero saber se ficando contigo amanhã estarás comigo Meu amor proibido Quero tirar tua roupa, menina, e morder tua boca Quero saber se ficando contigo amanhã estarás comigo Meu amor proibido Quero tirar tua roupa, menina, e morder tua boca Quero saber se ficando contigo amanhã estarás comigo Meu amor proibido Ai, ai, ai Entre os CDs Entre os CDs O moral de Salvador Bahia Manda top 7 A paz romântica A noite em que eu te conheci Era só você e eu Tenho tanto pra dizer Não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo teu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que todo amor que eu vive Transformei em uma canção Pra você sentir Como um beijo Manda top 7 A paz romântica Manda top 7 A paz romântica Que toda a paz romântica Olha tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chorar por você Eu quero tanto sentir Todo teu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento que todo amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir como um beijo Mas o tempo se passou Esperei por um sinal Que não me encontrou E agora eu deixo estar A canção que possa me ouvir E assim voltar pra mim Eu quero tanto sentir Todo teu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Manda top 7 A mais romântica Seu fim de semana parece que foi um tanto conturbado Hoje segunda-feira acordei do nada e olhei seus status Um emoji postado Triste cabisbaixo Um repor de amigo Eu quero um gol e um abraço Se ele te fez chorar Vou te fazer sorrir Se ele não soube te amar Não deu valor Eu tô aqui Minha princesa bela Diga onde você está Sou teu cavaleiro E vou correndo te buscar Manda top 7 A mais romântica Seu fim de semana Vou correndo Vou correndo te buscar Se ele te fez chorar Vou te fazer sorrir Se ele não soube te amar Não deu valor Eu tô aqui Minha princesa bela Diga onde você está Sou teu cavaleiro E vou correndo te buscar Quer divulgar sua música? Acesse o link na descrição Manda top 7 A mais romântica Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bebem junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só Briga, 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 briga Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bebem junto Tem assunto Tá feliz Mas beijar de língua E a gente só Briga, 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 briga briga Já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Banda top 7 A paz e o seu bandida Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebem junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebem junto, tem assunto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Entre os cedês Entre os cedês Entre os cedês O moral de Salvador Bahia Essa noite eu sonhei contigo E o nosso tempo perdido Esse amor que foi tanto sofrido E hoje estou perdido Eu mereci as que me amava Pelo contrário, você me enganava Por isso o nosso amor sempre fracassava Talvez não saiba o quanto eu te amei Mas eu sempre te jurei Foi tu quem nunca me amou E eu te amava tanto Os meus olhos diziam Eu te amo E você só me enganava Por isso hoje eu mudei Hoje eu não, não te quero Eu te amei Te adorei Hoje eu não te quero Eu sofri Aprendi Hoje eu não te quero Eu te amei Te adorei Hoje eu não te quero Eu sofri Aprendi Não te quero Não te quero Manda top 7 A paz Comandica Talvez não saiba o quanto eu te amei Mas eu sempre te jurei Foi tu quem nunca me amou E eu te amava tanto E eu te amava tanto Os meus olhos diziam Eu te amo E você só me enganava Por isso hoje eu mudei Hoje eu não, não te quero Eu sofri Eu te amei Te adorei Hoje eu não, não te quero Eu sofri Aprendi Hoje eu não, não te quero Eu sofri Eu te amei Eu te amei Te adorei Hoje eu não, não te quero Eu sofri Aprendi Não te quero ver Hoje eu não, não te quero 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 Hoje eu não, não te quero